Desde que eu joguei The Last of Us, eu empolguei nessa parada da gente refletir um pouco sobre o game. E eu comecei a refletir muito sobre o game, lembrei muito da minha infância, que eu adorava brisar. Sei que tá com meus amigos, a gente ficava brisando, conversando de tudo. E conversar sobre videogame é muito gostoso, e eu gosto muito. E eu tô muito feliz de fazer hoje um vídeo pra falar sobre a Abby, que é o personagem mais polêmico do The Last of Us. Talvez um do personagem mais polêmico dos últimos anos dos games, né? A Abby, ela levantou praticamente toda essa discussão em cima do The Last of Us, esse rage que vocês estão vendo, as notas. Várias brigas, além do que as pessoas estão muito tensas por causa do coronavírus, do isolamento. Então, eu tava muito empolgado pra fazer esse vídeo, e eu acho que antes de fazer ele eu tive que dar uma base legal. Por isso que eu fiz o review do Joel, tá aí no canal, e o review da Ellie antes. Eu também fiz um review da história num total. Mas eu não me aprofundei muito na Abby, porque a Abby tem muita coisa pra se falar. Hoje, eu vou fazer com vocês uma coisa que eu fiz, uma coisa que fizeram comigo já. Eu tive um professor na época da faculdade, e ele entrou na nossa aula, e eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Mas ainda assim, eu entrava em todas as aulas dele, porque, mano, eu gostava da aula, era uma parada muito louca, assim. E um dia ele falou que ele tava lá, não pra ser legal, ele tava lá pra incomodar a gente mesmo. Ele tava lá pra cutucar a gente, sabe? Pra ser um anzol preso no nosso intestino. E eu vou fazer isso com você que tá vendo esse vídeo hoje, tá? Porque é o seguinte, quando você tá com raiva, é muito da hora ouvir alguém falando que você tá certo. Às vezes é tão da hora que isso te deixa com menos raiva, né? Então você tá puta, aí você brigou com seu amigo, aí você vai pra outra amiga e fala, Cusão, mano, mó ideia errada, fez isso aí, seu amigo falou, é isso mesmo, ele é mó errado. Aí você fala, é, mó isso. Aí seu amigo chega e fala, ele é mó trouxa. Aí você fala, opa, peraí, irmão, ele ainda é meu amigo, não xinga ele de trouxa, né? Quando alguém concorda com a sua raiva, às vezes até te massageia um pouquinho, né? E agradar as pessoas, concordando com o ódio delas, é muito fácil. Eu chegar aqui e pegar uma pessoa com raiva e colocar mais raiva nisso, é muito fácil, tá? É muito fácil. Mas, eu vou aqui citar Buda, velho. Eu cheguei nesse nível, eu vou citar Buda. Uma frase dele que eu achei que é a seguinte. Guardar raiva é como segurar um carvão, um brasa, com a intenção de atirar ele em alguém. É você que se queima. E é assim que a gente vai começar a avaliar a história da Abby. Esse personagem é tão polêmico. Vai ser bem legal, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu like e o compartilhamento me ajuda muito quando vocês vão na rede social, soltam lá, falam, olha que da hora pra refletir sobre o jogo. Dá uma força, beleza? Bom, eu decidi organizar pela própria cronologia, não a cronologia do jogo, a cronologia da história da Abby, tá? Então eu vou começar falando sobre o passado dela, praticamente aqueles flashbacks que a gente tem quando a gente começa a jogar com ela, sabe? Do zoológico, enfim. Ali, a gente não sabe o que aconteceu até aquele ponto, até a Abby chegar naquela situação. Mas a visão que a gente tem dali é que ela é uma adolescente privilegiadíssima nesse mundo, né? Ela tem um pai carinhoso e presente que tem um cargo alto dentro dos vagalumes. E não é um cargo militar, ele é um médico importante dentro dos vagalumes. Isso quer dizer que eles não passam fome, eles têm proteção, ou seja, os vagalumes estão armados e protegendo eles. Tanto que ela pode se preocupar com relacionamentos dela e tudo mais. Ela é muito privilegiada até se a gente for comparar a situação dela com a Ellie, que tá órfã, passando fome, atravessando o país com um desconhecido, né? Que no caso é o Joe, pra chegar até eles, né? Então, assim, a gente tem realmente essa tremenda discrepância entre a realidade das duas protagonistas, né? Dessa história toda. O pai dela, né? É um fator muito importante nessa história toda. Como eu falei, ele tem um cargo alto, ele é um médico, ele não tá arriscando a vida dele nos campos, mas ele tá ali buscando essa cura. É um cara que tem respeito lá dentro. E, além disso, ele é o cara que vai fazer a cirurgia na Ellie. Quando ele vai conversar com a Marlene sobre isso, ele apresenta um desvio de caráter básico e fundamental ali, que ele fala que não precisa avisar o Joel que eles vão matar a Ellie. E aí a Marlene questiona a Ellie e fala, Peraí, irmão, como assim? Ele atravessou o país, eles têm um relacionamento, eu preciso falar com ele. Essa cena, aliás, é muito foda. E ele fala, mano, mas é importante? A gente só vai matar, não sei o quê? E ela fala, então, não, eu vou conversar com ele, sim. Imagine se fosse a sua filha. E ele não responde. E essa é a situação que eu acho que define grande parte dessa história toda. Ele não responde porque, provavelmente, ele não mataria a Abby em nome de curar a sociedade. E ela dá apoio pra ele. Ela fala que ele tá certo. Por quê? Porque na posição dela, no privilégio que ela tá ali, ela pode simplesmente expressar esse egoísmo. E eu acho que a gente tá vendo isso muito na nossa realidade hoje em dia. Vocês, com certeza, estão vendo, principalmente com esse negócio da quarentena, como que o egoísmo das pessoas, às vezes, fala mais alto, né? Como o filho do outro pode morrer, como o pai, quando os números de mortes aumentam, como a gente vai perdendo empatia ao longo do tempo. E é isso que acontece. Pra ela, não é... Quando ela e o pai falam sobre matar a Ellie, não é sobre matar uma pessoa. É sobre arrumar a cura da sociedade. É sobre fazer o bem. Mas eles esquecem que aquela pessoa tem vínculos, eles esquecem que aquelas pessoas têm história. E isso é um erro gigante deles, que não é à toa que quando falou pro Joel, o Joel se revoltou. Porque eles falaram dos caras mais fortes e frios e inteligentes, né? No quesito de combate daquele mundo, que é o matar a única pessoa que importava pra ele. Então, essa falta de empatia pela situação que eles estão, é exatamente a situação que gera esse grande problema e acaba com a estrutura dos vagalumes ali. Certo? Então, eu acho que é bom deixar bem claro que a gente tá aqui pra entender os motivos da Hebe, mas isso é diferente de aceitar. Porque isso a gente vai... Isso é muito relativo de cada ponto de vista de pessoa, tá? Mas esse é o ponto principal dentro dessa situação e dentro da formação do caráter da Hebe. Certo? Aí a gente vai pro presente. No presente, a gente ainda não sabe quem ela é, né? Aquela hora que ela acorda, mas a gente sabe que ela é fútil. Principalmente por causa da conversa com o Owen sobre a Mel, né? Então, eles estão falando sobre ela... Ele fala que ela vai se casar, ela fica revoltada, né? Tem aquela crisinha de ciúme tosca. E aí ele tenta mostrar pra ela, olha, não sei o quê, a gente... Ali é a cidade deles, é perigoso. E aí ela até fala do plano de pegar alguma patrulha, né? Então, a gente não precisa entrar na cidade pra caçar o Joel, né? Aí a gente pega alguma patrulha por aqui, vê se eles estão lá, circulam. Então, é um plano de guerra mesmo, eles têm um alvo específico e a ideia é ficar dali. E aí, essa patrulha que ela acaba se encontrando, coincidentemente, é a do Joel. Mas não é tão coincidência assim, como as pessoas estão falando. É um absurdo ela ter encontrado bem com o Joel. Não, não é absurdo. É uma coincidência. Mas não é tão coincidência porque eram poucos grupos de patrulha. A gente, inclusive, só conhece três duplas de patrulha. A Ellie tá substituindo o Eldine, que era uma das duplas com a Dina. Então, assim, não é como se todo mundo da cidade fizesse patrulhas. Existem grupos específicos da patrulha e faz todo sentido o Joel e o Tommy serem uma dupla. Porque ambos são frios, inteligentes, bons de combate, o suficiente pra fazer isso e não se colocar em risco. Inclusive, eles vêm enfrentar uma horda que é algo que eles sabem que é um risco que todo mundo corre. Então, faz total sentido, né? Ela tinha três duplas pra encontrar. Inclusive, eles estão muito longe da cidade. É uma distância, por exemplo, que os outros grupos de patrulha ainda não percorrem, por ser muito longe. Então, faz todo sentido os dois mais experientes no combate com essas criaturas estarem fazendo uma patrulha tão longe da cidade que seria o primeiro ponto que eles encontram ali, que o grupo da Abby encontra, certo? Então, não é tão coincidência, mas obviamente que é uma coincidência. Na cena do Joel, a gente fica ainda com mais raiva. Porque, além da Abby agir na base da trairagem, né? Então, o Joel confia nela, o Tommy também. E aí, ela atira na perna dele, né? Enfim, sem que ele perceba. Além de tudo, e além do fato de que ela estaria morta se não fosse pelo Joel, ela teria morrido lá pra horda, ela é sádica, né? Porque ela não simplesmente quer matar o Joel. Ela quer fazer ele sofrer. Então, ela pega um taco de golfe, ela espanca ele. Aquela cena é horrorosa. E isso deixa a gente com ainda mais raiva da Abby. Mas ela opta por não matar a Ellie e o Tommy. E por que será que ela faz isso? Bom, a gente vai ver isso mais pra frente. Esse mundo, ele criou monstros. E a Abby, nesse momento, é o maior desses monstros pra gente. Ela matou o nosso Joel. E os flashbacks vão dando mais raiva ainda. Porque eles deixam mais claro ainda que alguns dos problemas deles são fúteis, né? Então, a gente tem um relacionamento dela com a Mel, por exemplo. Baita relacionamento falso, né? Superficial, assim. Então, fica aquele clima esquisito. Ela tá grávida do ex da outra, né? E o Owen, que é um cara que ele meio que sempre se mostra ali meio que de bom senso. Meio que, não, não vamos matar. A gente não veio pra isso. Nós não somos esse tipo de pessoas. Ele é um cara meio indeciso, né? Ele tem essas molecagens dele. Ele trai a Mel com a Abby. Ele fica fazendo graça com a Abby. Então, tipo assim. Ele sabe que ele tem um relacionamento com a Abby. O clima dele já não é um clima, tipo, normal. E ele fica mostrando lembrancinha de Natal. Fazendo umas graças. O Owen é todo trouxa também, tá ligado? Isso que ele é um dos mais conscientes ali da galera. E a gente começa vendo, né? Quando a gente vai jogar com a Abby. O clima que essa galera também é cheia de privilégios. Eles têm uma baixa estrutura. Eles vivem num lugar legal. Eles têm comida. Eles têm cães. Eles têm... Eles têm tudo aquilo muito bem construído. E todo aquele tempo que a gente jogou com a Ellie. A gente ficou com muita raiva da WLF, né? Porque eles, além de tudo, são cruéis. Eles viram... Eles começam indo contra a Fedra. E quando eles tomam o controle, muitos registros falam que eles são até piores. Eles matam pessoas que vão contra eles. Então, a gente já começa a vincular, desde a hora que a gente tá jogando com a Ellie, o nosso ódio pela WLF. E somar com a raiva que a gente sente da Abby. Então, assim, a gente começa a odiar tudo. E quando a gente vai jogar com a Abby, mano, ela tem cão. Ela tem comida. Eles podiam simplesmente ter seguido a vida deles. Certo? E tudo isso que ela tinha era muito mais valoroso do que a busca dela pela vingança do Joe. Então, todo esse conjunto que eu falei até agora, te dá mais raiva ainda da Abby. E aí, a gente começa a entrar num processo que dá pra chamar de morte dessa Abby. Por que morte? Ah, mas ela não morre, Patif. Eu sei, mas essa Abby morre. Entendam. Depois que a gente odeia a Abby, todo o universo ao redor dela, né? Que todas as pessoas querem ter. Ah, já WLF e tal. A gente mata tudo que faz parte dela. Tudo, tudo, tudo. A vingança era um motivador dela. E depois que ela conclui isso, ela começa a perceber que tudo ao redor dela são estruturas muito fracas. Ela apresenta sinais de problemas com a WLF. A Abby mal sabe o que tá acontecendo com os amigos dela, enquanto a Ellie tá matando todo mundo. E, no fundo, também foda-se. Ela mal se importa pra aqueles tais amigos dela. E o relacionamento dela com o Levi e com a Yara fica muito mais forte do que tudo aquilo que ela já tinha construído, né? Então, o ponto que eu acho que é muito crucial da gente perceber é que quando ela é salva pelas duas crianças, né? Pela Yara e pelo Levi, eles seriam os inimigos dela. Inclusive, se ela não tivesse sido salva por eles, provavelmente ela teria sido colocada numa situação em que ela teria matado eles, né? E quando o Owen trai a Mel com ela, ela começa a se questionar qual que é o valor daquilo que ela construiu pra ela. E como que estão o Levi e a Yara? Quer dizer, ela acabou de transar com o Owen, né? Que é o cara que ela é apaixonada e tal. E a primeira coisa que ela faz é, tipo assim, meu irmão, eu fiquei aqui e eu deixei a menina com o braço quebrado, o irmão criança dela cuidando. O que tá acontecendo com eles? E é quando ela decide voltar. É mais importante pra ela saber o que tá acontecendo com a Yara e com o Levi do que a noite dela que ela teve com o Owen. A gente tem aí o momento dela depois levar a Yara pra Mel operar e depois ela vai com o Levi pro hospital buscar os remédios. E aí a jornada dela com o Levi faz ela evoluir como um ser humano. Primeiro que ela entende as motivações e o medo de alguém que seria o inimigo dela. E junto com esse inimigo, ela enfrenta o maior medo dela que é o tal do medo de altura. Então a gente tem toda essa jornada de evolução de ser humano dentro da Abby, né? O choque dela, eu acho também, quando ela vê o Tommy, né? Então no meio daquela confusão tem a briga com o Tommy, né? O Levi já foi pra ilha. E quando ela vê o Tommy, eu acho que a expressão dela é muito crucial pra essa história. Porque aquela busca por vingança dela, aquilo que motivou ela nos últimos quatro anos, virou um problema gigante pra ela. Porque ela tem problemas maiores. Ela tá com um problema com a WLF, né? Porque ela tá ajudando cicatrizes. Os cicatrizes estão caçando ela e as crianças. Quando aparece o Tommy, é um fator que ela não esperava. O Tommy mata o Manny, aquele amigo dela. E é num momento terrível. Ela tá numa situação terrível. Então assim, a busca por vingança dela começa a punir ela ali, tá ligado? Quando ela finaliza a vingança, ela percebe o quanto que a vida dela é vazia. E quando a vida dela tem um motivo, aquela busca por vingança começa a fuder ela. Que é exatamente o que a gente passou com a Ellie e com o Joel lá no começo. Certo? Bom, aí beleza. Aí vamos pra sequência que ela... Quando ela vê que ela perdeu tudo isso e ela já tá com um leve, ela já perdeu a IA. Inclusive, aquele momento, aquela cena de ação na ilha do cicatrizes é simplesmente incrível, né? Mas, ela já perdeu tudo. Ela já não faz mais parte da WLF, que ela já foi contra eles. Ela já é procurada por eles. Ela, obviamente, não faz parte dos cicatrizes, porque as duas crianças também foram abandonadas. Hoje, a Abby vive por ela. A Abby vive por ela e pelo leve, né? Porque a Yara também, nessa altura do campeonato, ele já morreu. E aí, ela vai atrás da Ellie mesmo assim. Porque a Ellie destruiu tudo que é dela. E ela vence a Ellie, né? E quando ela tá prestes a matar a Dina, o leve faz ela refletir e ter piedade. O diálogo que ela tem com a Ellie ali no começo, a Ellie entendeu errado. A Ellie fala, ah, eu sei porque você matou o Joel, mas não tem nada a ver com eles. Ele matou pra me proteger. Porque aquela hora, a Ellie não entendeu a história. Mas a Abby tá se cagando, porque ela só tá procurando de novo a vingança. E quando ela tem a chance, de fato, de se vingar, quando ela tá com a faca no pescoço da Dina, sabendo que a Dina tá grávida. Porque a Ellie matou a Mel sem saber que a Mel tava grávida. Mas ela sabia que a Dina tava grávida. E ela achou perfeito. E aí, quando ela olha pro leve, ela reflete. Ela fala, mano, parte dessa merda que tá acontecendo comigo, tá relacionada com o fato de eu ter ficado quatro anos buscando vingança. Então ela ficou quatro anos da vida dela buscando se vingar do Joel. Ela criou relacionamentos vazios. E o fato de ela conseguir a vingança dela, tudo aquilo que ela construiu, que já era frágil pra cacete, que pra ela, real, que não tinha nenhum valor, aquilo perdeu ainda mais o valor. Ela ali, ela já não tinha mais valor nenhum. Ela não tinha mais aquilo. Ela perdeu tudo. A vingança colocou ela na merda. Mas ela tava tendo a chance de reconstruir aquilo. E ela decide reconstruir com o Levy. Então ela poupa a vida da Dina. Ela poupa a vida da Ellie. E vai embora. Mas eu acho que é muito importante de eu falar pra vocês que ela não se arrependeu em momento nenhum de ter matado o Joel. É diferente entre ela se arrepender de matar o Joel, mas ela criar a consciência de que esse ato trouxe reflexos terríveis pra vida dela. Acho que tá na hora dela seguir. Certo? Matar a Ellie e a Dina ali não ia trazer os amigos dela de volta. E muito pelo contrário. Ela se enxerga na Ellie buscando vingança. Ela vê como que a Ellie tá cega e perdida nessa busca por vingança, na qual a Abby já se perdeu. Bom, pra ela, o Joel ainda é uma pessoa má. Tá? Mas é mais ou menos da gente entender aquilo. Eu sei que pra gente é muito difícil entender isso, porque a gente tem a visão do outro lado. Mas, cara, pensa se um bandido, um criminoso, tá em casa assistindo o filme do Batman. Não é porque ele é um criminoso que quando ele assistir um filme do Batman, ele vai torcer pelo Coringa. Você entende? Não é porque ele é um criminoso que quando ele assistir um filme de super-herói, ele vai torcer pelo vilão. Ele provavelmente vai torcer pelo herói, porque a visão que ele tá tendo ali é a do Batman. Então, se ele fosse um criminoso agora, assim como a gente fosse um filme de um super-herói, ele vai se colocar no lugar do herói. Ele não vai se colocar no lugar do vilão, tá? Então, a gente tem que entender que a gente tá tendo outra visão, mas, ainda assim, é uma visão que é do vilão. A Abby é a vilã do jogo, tá? Depois de todo esse processo de reconstrução, né, da Abby se encontrar, a nova Abby, né, essa Abby aparece em Santa Bárbara. E ela tem um motivo pra viver. Eu acho que é proteger o leve, que é escrever uma nova história, que é esquecer aquele passado terrível. E, melhor, ela acredita em algo. Ela volta a acreditar em algo. No valor dos vagalumes. Quando ela vivia com os vagalumes, né, o que diferencia muito dos vagalumes e a WLF, que a gente pode até conversar disso, é muito a ideologia, é muito a ideia do que pode ser do mundo, é muito a ideia de que você trabalha pra fazer algo melhor. Os vagalumes tinham isso e a WLF não tem. Então, a WLF é mais uma grande milícia armada, estrategista e gestora. Enquanto os vagalumes, eles eram muito mais ideológicos, né, eles acreditavam em alguma coisa, em salvar as pessoas. Então, ela volta a recuperar isso e ela volta a buscar os vagalumes por algumas conversas que talvez eles ainda estariam vivos, né, e são pessoas das quais ela se reconhece. E aqui, a similaridade dela com o Joel é muito evidente. Ela tá sozinha, ela é solitária, ela tá protegendo uma criança que perdeu tudo e ela tá em busca dos vagalumes. Foda, né, quando a gente parou pra refletir sobre isso. Enfim, mas tudo bem, eu não tô falando que ela é o Joel, eu tô falando que ela se vê na mesma situação em que o Joel estava. Bom, ela é presa nessa busca. Ela passa meses sofrendo e aí ela é solta pela Ellie. Aqui, a Abby confirma a lição aprendida ao longo de tudo isso. A piedade dela pela Abby foi recompensada. E se não fosse pela Abby, a Abby e o Ellie... Gente, desculpa. Se não fosse pela Ellie, a Abby e o Levi estariam mortos. Se na hora que ela teve a oportunidade de matar a Dina e a Ellie, ela tivesse deixado o ódio falar mais alto, ela tinha sido derrotada. E aí eu vou mais uma vez citar Confúcio, o filósofo chinês, que fala que antes de sair em busca de vingança, cabe duas covas. E isso é a materialização desse pensamento. Se mais uma vez a vingança tivesse falado mais alto, pra Abby, ela ia ter mais uma vez se afundado na própria escuridão. E a piedade que ela teve ali da Ellie é o que tá salvando ela agora de morrer. Olha, eu sei, você que odiou a Abby, nesse momento você deve estar com dor de barriga de raiva de mim. Eu tô ligado. E eu sabia disso. Porque eu falei lá no começo do vídeo que eu não vim pra ser confortável pra sua raiva, não. Eu vim pra te incomodar mesmo. Eu vim fazer esse vídeo pra parecer um monzol preso no seu intestino. Exatamente o que o The Last of Us 2 fez comigo. Eu senti, eu joguei a segunda parte do The Last of Us 2 com raiva. Eu não me apeguei à Abby. Eu fiquei com raiva dela o caminho inteiro. Mas se você chegou até aqui, é porque você tá sabendo lidar com a sua raiva. E eu te garanto que se você continuar e descer os comentários, aí você vai ver um monte de gente que teve muito menos tempo do que, tipo, o vídeo, sei lá, o vídeo deve ter uns 20 minutos. E tem gente que com 10 minutos de vídeo já tava me xingando ali. Então, muita gente vai pausar o vídeo, muita gente não vai conseguir assistir, já vai tá falando merda, já vai tá falando que eu tô passando pano, vai tá falando que eu tô sendo pago pela Playstation, e as coisas do tipo. Mas se você chegou até aqui me odiando e mesmo assim refletiu sobre isso, agora eu vou dar um presentinho pra aliviar o seu coração, tá bom? Ó, você não odiou a Abby à toa, tá? A Abby é a vilã. Você odeia a Abby porque ela não deixou de ser vilã. Você jogou metade do jogo com a vilã e vem do lado da vilã e tendo mais motivos pra odiar a vilã. E a sensação que a gente tem é que o jogo tenta justificar as coisas que ela faz. Mas não é isso. Da Last of Us 2, ele faz ter mais raiva da Abby. Porque ela faz de tudo baseada no egoísmo dela, na vingança dela. Ela se preocupa primeiro em proteger as pessoas com as quais ela se importa. E ela pouco liga pro resto do mundo. Como que a gente vai pegar empatia por uma pessoa tão cruel? Como que a gente vai pegar empatia por uma pessoa tão má? Como que a gente vai pegar empatia por uma pessoa tão egoísta? Como que você vai ter empatia por uma pessoa que é tão parecida com o Joel? Olha, o que a Last of Us faz ao longo do desenvolvimento é o que o Um fez no final. Nesses últimos sete anos, teve muito debate na internet, entre rodas de amigos, que foi feito em cima da decisão do Joel de salvar a Ellie. A nossa empatia fala mais alto do que é certo e do que é errado. A gente se colocou no lugar do Joel na hora dele salvar a Ellie e impediu o mundo de ter uma cura. Mas será que se a gente estivesse olhando de fora, se a gente não tivesse sentimento pela Ellie, pelo Joel, a gente teria julgado o comportamento dele como certo ou como errado? O The Last of Us não tem herói, ele tem vilões. E a gente vive a experiência que faz a gente se colocar na visão do vilão o tempo inteiro, a ponto de a gente pegar empatia por esse vilão. O The Last of Us é triste, ele dá raiva, mas ele é uma experiência. Se você odiou a história do game, a Naughty Dog fez bem o trabalho dela. Lidar com isso e ter empatia com a Abby não é obrigatório. E não, você não é nenhum monstro por não ter sido convencido pelo arco da Abby. Mas a minha intenção com esse vídeo, além de levantar esse debate e deixar ainda mais claro que você não gostar de algo não quer dizer que isso é algo é ruim. A história do The Last of Us é coesa, as motivações dos personagens são válidas e a narrativa escolhida funciona. E não é à toa o tamanho do debate que está tendo em cima disso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha levantado perguntas na cabeça de vocês. esse deve ser o último vídeo nessa linha The Last of Us. O canal deve voltar ao normal de agora em diante. E assim que tiver o multiplayer vai ser muito legal da gente trazer o que vocês já sabem. Soeirinha, tirando os inimiquinhos, enfim. Mas é, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse conteúdo para o canal. Talvez, sim, talvez tenham mais pautas e apareçam para a gente conversar e debater com o tempo, mas eu acho que o meu trabalho aqui está feito e muito bem feito. Eu me esforcei bastante nesses últimos dias, espero que para vocês tenha tido algum valor. Se teve algum valor, eu peço para que você compartilhe, sim, não só compartilhe a série do jogo, o Zera no Jogo, mas compartilhe esses últimos quatro vídeos que eu fiz, né? Que é falando da história do arco do Joel, fazendo um review da história, falando do arco da Ellie e falando do arco da Abby. É um método de conteúdo que eu não estou acostumado a fazer, me leva o triplo de tempo normal para fazer, mas realmente eu gostei do resultado. Eu espero que tenha sido legal para vocês, então eu conto com o feedback de vocês. Então, para o comentário do vídeo de hoje, você vai responder aí se você gostou, se você tem pautas que gostaria que eu falasse, que eu fizesse mais vídeos sobre e além disso, você também pode mandar um comentário aí falando, obviamente, de como você enxergava o arco da Abby, como você enxerga agora e é isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou toda essa série. mano, foi animal. Eu tive alguns dias seguidos, tipo, mano, eu acho que um total de quase 800 mil visualizações só em cima do conteúdo da Last of Us e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Babes, um beijo, tamo junto, vocês são incríveis, até a próxima, é nóis e tchau! 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 Tchau!